Tenho as recordações de um velho milenário, um grande contador, um prodigioso armário, cheinho a barrotar de cartas memoriais, bilhetinhos de amor, recibos, madrigais. Mais segredos não tem do que eu na mente abrigo. Meu cérebro faz lembrar descomunal jazigo, nem a vala comum encerra tanto morto. Eu sou um cemitério estranho, sem conforto, onde vermos aos mil remorsos doloridos atacam de preferência os meus mortos queridos. Eu sou um tocador, com rosas desbotadas, onde jazem no chão as modas desprezadas e onde sós, tristemente, os quadros de Boucher fuiem o doce olor de um frasco de gelé. Nada pode igualar os dias tormentosos, em que sobre a pressão de invernos rigorosos, o tédio, fruto infeliz da incuriosidade, alcança as proporções da imortalidade. Desde hoje, não és mais, ó matéria vivente, do que granito, envolto em terror inconsciente. A emergir de um sara, novediço, brumoso, velhas fins que dormem um sono misterioso, esquecida, ignorada, e cuja face fria só brilha quando o sol dá a boa noite ao dia. Amém.